Muito obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna hoje repudiar e lamentar as sugestões feitas por importantes colaboradores do presidente da república no dia de hoje que seja reinstituído o ato institucional número 5. Nefasto ato da ditadura militar em dezembro de 1968 que viabilizou o fechamento dessa casa, o fechamento do congresso, a cassação de mandatos parlamentares, a aposentadoria forçada de membros do Supremo Tribunal Federal e escancarou as portas para a mais dura repressão vivida nos tempos da ditadura. Repúdio total a essas declarações que refletem, infelizmente, o pensamento do presidente da república que defendeu o torturador aqui nessa casa e continua fazendo essa defesa sempre que pode. Não podemos, como casa da democracia, aceitar esse tipo de... Muito obrigado, deputado Camilo.